Tem dois times da série B que está querendo voltar pra série A no Brasil É o Acerola, não é? O Vasco não sobe e esse ano eu fico rindo Mas fica três anos pra aprender a brincar comigo E vê se me respirar Vasco é igual golvinho, sobe e faz papel de bobo Outro que é bobo, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio E morta que já tá morto Outro que é bobo, o Imorto que já tá morto Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio E morta que já tá morto Vasco é igual golvinho, sobe e faz papel de bobo Outro que é bobo, o Imorto que já tá morto Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio E morta que já tá morto Outro que é bobo, o Imorto que já tá morto Vasco é igual golvinho, sobe e faz papel de bobo Outro que é bobo e morta que já tá morto Vasco é um igual o vinho, sobe e faz papel de bobo Outro que é bobo e morta que já tá morto Outro que é bobo e morta que já tá morto Outro que é bobo e morta que já tá morto Vasco é um igual o vinho, sobe e faz papel de bobo Outro que é bobo e morta que já tá morto Outro que é bobo e morta que já tá morto Outro que é bobo e morta que já tá morto